As multas de trânsito podem se tornar uma grande dor de cabeça para os motoristas. Dependendo da infração, o condutor pode até perder o direito de dirigir por um período. E foi aí que o Clayton e o Júnior perceberam a possibilidade de empreender. Os dois se uniram e criaram a só multas. Hoje, a empresa é o negócio dos sonhos dos sócios, oferecendo soluções contra infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação de habilitação. Meu nome é Clayton Vitor da Silva Santos. Eu tenho 35 anos, sou advogado, me formei em direito, tenho especialização em marketing. Eu nasci em uma cidade chamada Itamarandiba, no norte de Minas Gerais. Eu me criei em São Paulo até os 15 anos. Depois disso, eu vim para Belo Horizonte, moro aqui desde então e comecei a empreender aqui também. Me chamo Júnior Seixas, tenho 32 anos, sou despachante documentalista do Estado de Minas Gerais. Cresci e nasci em Belo Horizonte. A Só Multas hoje, ela ajuda pessoas que têm problemas com multas de trânsito. Basicamente, a gente resolve duas dores. Ou alguém não quer pagar uma multa por um motivo qualquer que seja, ou alguém não quer perder o direito de dirigir. E é aí que a Só Multas entra. A gente ajuda as pessoas fazendo recursos e defesa dessas multas, evitando tanto o pagamento da multa quanto a suspensão, dependendo de cada um dos casos. Atualmente, o nosso negócio é um negócio no modelo de franquia. Nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil e em 15 estados a gente já está presente. A Só Multas representa para mim a concretização de um sonho. O sonho de empreender e fundar, desde o início, uma empresa de alto valor, principalmente para o nosso público principal. E, com isso, demonstrar a grande orgulhidade dela, sendo a maior empresa do Brasil no segmento. Acho que a Só Multas representa uma das coisas mais legais que eu já consegui fazer na vida. Acho que ter sucesso em uma empresa, começando como a gente começou, começando de baixo, sem ter prejudicado nenhuma pessoa nesse caminho, sem ter feito coisas ilegais para poder chegar onde a gente está. Acho, sinceramente, que é um orgulho ter tido essa trajetória e acho, sinceramente, que a gente está só na metade do caminho e a gente vai muito mais longe ainda. Sempre sonhei em empreender. Antes de iniciar a Só Multas, atuando como despachante, eu tive quatro anos trabalhando diretamente com o público do mesmo segmento da Só Multas, ou seja, proprietários de veículos e condutores. E, desde o início, empreender foi, para mim, o que eu mais quis, tendo em vista que eu queria sempre fazer o meu melhor numa coisa que fosse totalmente dedicada às minhas ideias e às ideias dos meus sócios. Eu sempre pensei em empreender, desde sempre. Depois do meu primeiro emprego, eu acabei, junto com o meu pai, me aventurando em abrir um sacolão. Uma empresa que vendia frutas e legumes. Não deu muito certo à época, a gente não tinha muita expertise, a gente não entendia muito sobre o negócio, mas isso mostra que eu sempre quis empreender, eu sempre tentei, sempre pensei nisso como uma coisa que seria para a minha vida inteira. Desde 2014, a gente está aí com a Só Multas no mercado, então acho, sinceramente, que agora foi o momento que eu realmente consegui realizar esse sonho. Para empreender, anteriormente, eu não fiz nenhum curso. Entretanto, assim que comecei a minha caminhada como empreendedor, eu vi que eu precisava me especializar em algumas áreas. E aí eu procurei vários cursos presenciais ou não, onde eu pudesse aprender um pouco mais e aplicar diretamente no meu negócio aquilo que eu havia aprendido. O plano de negócio da Só Multas, ele começou de uma forma, hoje ele é de outra, e provavelmente no futuro ele não vai ser o mesmo. Muita gente fala muito sobre o plano de negócio, de você ter tudo 100% mapeado, para que você realmente saiba onde você quer chegar, mas eu acredito muito que os objetivos vão mudando de acordo com as conquistas que você tem. Então, quando eu e meu sócio decidimos abrir um negócio, a gente não sabia que a gente ia crescer tanto. A gente abriu uma lojinha pequena do lado do Detran para ajudar pessoas que tinham problema com a multa de trânsito. E em pouquíssimo tempo, a gente se tornou a maior franqueadora do ramo no Brasil inteiro. E nem se tem conhecimento em outro lugar do mundo se tem uma empresa do tipo que a gente tem, que faz o que a gente faz, que seja maior que a gente. Então, eu sinceramente acredito que a gente tem que ter planos a longo prazo, mas acredito também que esses planos vão sempre mudando de acordo com os resultados que você vai obtendo. Normalmente eles aumentam. É possível iniciar a sua jornada como empreendedor sozinho. Logicamente, isso vai depender de muito trabalho duro e dedicação, foco. Eu falo sempre que procurar ajuda não é algo que vai fazer com que você desvirtue o seu foco. Procurar ajuda é muito importante. A ajuda está disponível de várias formas e isso só vai somar na sua jornada como empreendedor. Sem dúvida nenhuma, o time que você constrói dentro da empresa, ele é fundamental para o sucesso do negócio. Ter um time que navega na mesma direção, com o mesmo objetivo, é importantíssimo. Mesmo que, às vezes, para que todos entendam e trabalhem em conjunto, seja necessário alguns toques de gestão. E essa é uma das funções do empreendedor. O empreendedor joga ali em todas as posições, mas a gestão do time fazer com que aquela equipe trabalhe em prol do mesmo objetivo é importantíssimo para o sucesso. Entender do mercado, entender dos números do mercado que você pretende empreender é muito importante. Acredito que muita gente imagina que realmente é muito caro realizar uma pesquisa com uma empresa especializada e tal, mas talvez não seja necessário fazer com uma empresa, depende muito do que você tem de investimento. Se você tiver pouco investimento, pouca grana para poder realmente investir, você tem que fazer com o que você tem. Então, a sua multa, quando nasceu, ela teve investimento muito próximo do zero. Eu e meu sócio, cada um investiu R$1.750 para poder começar o negócio. E a gente não tinha grana para poder fazer pesquisa de mercado. Mas a gente sempre buscou tentar entender através dos concorrentes, através das pessoas que faziam isso que a gente faz, mesmo que não seja um concorrente de mercado. A gente sempre buscou números dentro dos órgãos de trânsito. Então, aqueles que realmente criam a nossa demanda são os órgãos de trânsito, eles que multam as pessoas. Então, para a gente sempre foi interessante ir até o Detran saber quantas multas foram aplicadas esse mês, quantas pessoas vão perder a habilitação. Então, é muito importante até para você posicionar. Se você tiver pouco investimento, você tem que acertar muito bem onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, essa pequena pesquisa vai sempre ajudar. Se tiver dinheiro para investir em uma grande empresa que vai fazer pesquisa, melhor ainda. Iniciamos a Solmutas com uma estrutura muito enxuta. Somente uma loja. Loja essa recentemente modificada para atender a estrutura que a Solmutas precisávamos. Eu e meu sócio. E somente mais um colaborador atendendo diretamente ao público. Foi assim que a gente começou. Estrutura bastante enxuta. Em 2014, as redes sociais já tinham um peso muito grande. Mas eu entendo que muitas empresas, elas começaram a utilizar as redes sociais até um pouco depois disso. E a Solmutas não foi diferente. Então, a gente ingressou com um pouco mais de afinco, vamos dizer assim, nas redes sociais, lá para meados de 2018. Então, 3, 4 anos depois que a gente nasceu. E quando chegou em 2020, na pandemia, as redes sociais foram um ponto importantíssimo para o nosso negócio. A Solmutas não deixou de vender nenhum dia durante a pandemia. E com certeza absoluta, as redes sociais foram o motor que fez com que as nossas franquias, as nossas lojas próprias, a própria franqueadora continuasse realizando vendas. As redes sociais, elas ajudaram a Solmutas, principalmente no período pandêmico e pós-pandêmico. Isso porque a gente conseguiu, através das redes sociais, estar mais presente com o nosso público. Já que aquelas ações corpo a corpo já não poderiam mais acontecer. Então, nesse momento, a gente utilizou muito das redes sociais para manter essa conexão e criar outras novas com o nosso próprio público. Se a gente for pensar desde o início, a montagem financeira do nosso negócio, ela foi muito, como eu posso dizer, amadora. A gente não tinha nenhum tipo de planejamento financeiro. A gente só sabia que a gente tinha um mercado muito grande para explorar e que a gente tinha uma ideia muito boa que a gente podia tirar do papel. Não precisávamos, na época, ter um valor muito considerável para poder iniciar o nosso negócio. Mas, a partir daí, a gente começou a reinvestir tudo o que entrava de faturamento na empresa. Então, nem eu, nem meu sócio fazíamos grandes retiradas do negócio. Então, isso ajudou muito ao longo do tempo. Então, esse planejamento financeiro foi sendo construído de acordo com as nossas necessidades. Obviamente que hoje, do tamanho que a gente está, a gente normalmente pensa ao longo prazo. A gente tem planejamento financeiro, sabendo onde a gente vai investir os nossos recursos para 2024, 2025, por exemplo, a gente já tem tudo fechado. Com toda certeza, quem empreende trabalha muito mais de quem hoje trabalha para o mercado. Isso acontece muito porque os empreendedores, eles iniciam os seus negócios tendo como base um sonho e um objetivo. E para fazer com que os sonhos e objetivos seus, os objetivos próprios, você se empenha muito mais. Lógico que o empreendedor, ele precisa estar muito mais atento a tudo que tange o mercado, a tudo que tem correlação com sua marca ou com seu segmento. É por isso que o empreendedor trabalha mais, ele acaba não desligando, ele não tem um horário pré-definido para iniciar a sua jornada e terminar. Ele está 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando e pensando no seu próprio negócio. Eu recomendo empreender. Existem vários motivos. Dentre eles, primeiramente, a liberdade, a satisfação e o reconhecimento dos seus resultados. A CIDADE NO BRASIL A primeira coisa que o empreendedor pode fazer é centralizar tudo nele mesmo. É muito comum isso acontecer em várias empresas, principalmente naquelas de porte menor. Então, quando o cara tem ali até, sei lá, os 30 colaboradores, ele tem uma tendência ainda de centralizar muitas coisas nele. Então, ele é o cara que vende, ele é o cara que faz o marketing, ele é o cara que faz o financeiro, ele é o cara que faz o RH, ele faz o departamento pessoal, contabilidade, jurídico. Então, ele faz de um tudo, faz redes sociais, que hoje em dia a gente precisa também participar. E acho que isso é um grande problema. Ninguém deveria fazer isso, porque normalmente atrapalha muito. Quem muito faz, quem pega muitas tarefas para fazer, acaba não fazendo nada direito. Com toda certeza, o treinamento de equipes é importantíssimo, é crucial para que o seu negócio desenvolva da maneira correta. Isso porque profissionais mal treinados ou mal geridos, eles acabam deixando de entregar, ou até o contrário, entregando de uma forma pior o que vai denegrir o seu negócio. E sempre que há possibilidade de você ofertar treinamentos para a sua equipe, faça. Por mais que esses treinamentos não sejam, talvez, treinamentos pagos, de altíssimo preço, o treinamento pode ser dentro de casa, trazendo a própria bagagem e aprendizado de você como empreendedor para a sua equipe. Com certeza vai ter muito valor para eles e para o negócio como um todo. Para precificar o serviço para o cliente final, atualmente a gente precisa fazer um entendimento sobre o quanto aquilo vale para o cliente, qual é o valor que eu consigo efetivamente entregar para o cliente. Então, atualmente, o produto mais valioso que a gente vai defender para o nosso cliente é o direito de dirigir. Então, o quanto isso vale para essa pessoa? Então, como eu precificar um serviço sem saber o quanto isso vale para aquela pessoa? Então, é muito importante entender o valor que você entrega quando você faz um serviço bem feito para poder precificar. Agora, quando a gente fala de precificar o modelo de negócio, como franquia, está totalmente ligado à taxa de sucesso desse negócio, o quanto esse negócio é efetivamente rentável para o candidato que vai se tornar franqueado, qual é a velocidade do payback dele, então, quando ele vai ter o dinheiro dele de volta, que ele está investindo, o que ele pode esperar de lucratividade dentro desse negócio e também qual é o risco que ele está correndo. Porque, mesmo sendo uma franquia, todo negócio vai ter risco. Com franquia, você administra melhor os riscos, porque você aproveita a expertise de alguém que já passou por aquele caminho, mas ainda vai ter risco. Então, tudo isso é levado em consideração no momento de precificar o negócio. A nossa esteira de trabalho inicia nas nossas unidades franqueadas. Nas unidades franqueadas é onde o nosso cliente busca pelas primeiras informações, são atendidos pelos nossos especialistas e ali a gente consegue encontrar a solução que o nosso cliente precisa para aquele determinado problema dele. Depois disso, via sistema, software próprio da empresa, aquela demanda é enviada para a franqueadura, leia-se como matriz da marca. Na franqueadura é onde a gente consegue desenvolver aquela solução oferecida aos clientes e ali a gente consegue produzir a entrega aos clientes. Depois disso, ela é distribuída aos órgãos públicos, E-Trans, enfim. E o cliente retoma as informações também via sistema ou pelo nosso próprio site de como está o andamento do processo dele. O processo é o produto que nós vendemos ao cliente. Como a gente trabalha no mercado de multas de trânsito, a gente recebe multas de todo tipo. Então, eu talvez já tenha me deparado com quase todas as multas do código de trânsito que as pessoas talvez nem saibam que existem. Mas, certa vez eu me deparei com uma pessoa que havia tomado uma multa de não utilizar o cinto de segurança, no entanto, ele estava numa moto. Então, ele tomou uma multa de não utilizar o cinto de segurança numa moto. Então, isso para a gente foi bem inusitado. Não é muito comum isso acontecer. Multas inusitadas acabam acontecendo, mas desse tipo é bem específico. A Solmultas já vendeu mais de 110 mil processos desde sua inauguração. Temos em nossa base mais de 52 mil clientes cadastrados e mensalmente recebemos mais de 2.200 clientes. Os planos futuros da Solmultas, eles são muito voltados para a expansão da nossa marca, a expansão da nossa rede, uma maior capilarização do nosso negócio. Atualmente, nós temos 55 unidades da Solmultas, algumas em implantação, outras já em funcionamento. E a gente quer, até o final de 2024, o próximo ano, chegar à marca de 100 unidades já rodando com a Solmultas. Com isso, a gente pretende aumentar o nosso faturamento em cerca de 70%, 80% até lá. Sem dúvida nenhuma, o maior desafio é manter a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes. Com o nosso crescimento, com o volume e procura do mercado, a gente precisa estar sempre atento em garantir que os processos internos da empresa atendam àquilo que é vendido ao cliente na ponta. Garantir a satisfação dos nossos clientes é um objetivo nosso, para que esse mesmo cliente consiga converter mais clientes para a própria empresa. Atualmente, na franqueadora, nós temos cerca de 55 pessoas trabalhando. Nós temos 5 lojas próprias da Solmultas, como essa que vocês estão vendo aqui hoje, que é uma delas. Em cada loja própria dessa trabalham aproximadamente 10 pessoas, então, estamos chegando aí próximo da marca de 100 colaboradores, né? E, indiretamente, lá na nossa rede de franqueados, a gente tem algo em torno aí de mais umas 300 pessoas. Então, direta e indiretamente, com a marca Solmultas hoje, sem contar os fornecedores externos, a gente emprega aí cerca de 400 pessoas. Toda gestão financeira da empresa é executada internamente, por uma equipe dedicada a isso. Logicamente, toda essa equipe está sob supervisão minha, e todas as demandas financeiras e estratégias são discutidas com os principais leads da empresa, sempre que a gente precisa tomar uma decisão que correlaciona investimentos ou aquisição de empréstimos. Hoje, a gente tem uma tabela de serviços, que ela varia de 55 reais até 2.200 reais, a depender do tipo de problema que o cliente tem. Quanto mais sério o problema dele, mais, como eu posso dizer, apurado, tem que ser o serviço que a gente presta, dá mais trabalho, por isso vai custar um pouco mais caro. Mas, normalmente, a gente consegue entregar valor naquilo que ele precisa. Então, é razoavelmente acessível. Se você contratar uma pessoa para te defender durante 2, 3 anos por 55 reais, eu sinceramente acho um preço bem barato. O diferencial da sua multa é o serviço prestado ao cliente final. Isso porque no nosso mercado existe uma concorrência muito forte e que não atua da forma correta frente aos clientes. Ou seja, não entregam aquilo que realmente vendem. Então, a sua multa se preocupa muito em garantir o melhor serviço ao cliente final. Foi assim que a gente conduziu o negócio desde o início e isso vem dando resultado para a sua multa. Para atrair clientes no início, lá em 2014, quando a gente iniciou, a gente tinha uma estratégia muito simples. A gente abriu uma loja de frente ao Detran, que é onde as pessoas resolviam problemas de multas de trânsito. A gente, por óbvio, também utilizava o boca a boca, as boas indicações. Então, isso era muito comum para a gente. Mas, no transcorrer do negócio, a gente precisou apurar um pouco melhor essas técnicas de criação de demanda. Então, a gente trouxe uma ferramenta muito importante, não só para nós, mas para a maioria das empresas hoje, que é o Google. A gente faz investimentos bem robustos em Google hoje. Atualmente, a gente deve investir em Google e a rede só multa um pouco mais de 100 mil reais por mês, apenas em Google. Redes sociais, não somente na parte orgânica, mas também na parte de anúncios para as redes sociais. Então, isso é uma demanda muito... cria uma demanda muito legal para a gente atualmente. E aquelas vendas ativas. Vendas ativas para a gente são muito interessantes. Então, a gente acaba entrando em contato com pessoas que a gente acredita que precisam do nosso serviço. Via mensagem, via WhatsApp, via ligação, via e-mail. Então, a gente faz diversos contatos, diversas abordagens. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto